Olha a Cachoeira Barra do Palmital Hoje é dia 10 de dezembro de 2022 Pelas 16 horas e 30 minutos da tarde Isso aqui é a ponte sobre o rio Palmital Já é praticamente na foz do rio Palmital E é esse rio aqui que faz a divisa entre Cruz Machado e Ninhão da Vitória Então aqui é a foz O rio Palmital vai desembocar na represa do rio Iguaçu Na mesma represa do Foz do Areia Aí presta direção aqui, esse lado já é Cruz Machado E o lado de lá é o Ninhão da Vitória E ali é a antiga represa Tinha uma represa porque existia uma usina hidrelétrica aqui Aí hoje em dia já não existe mais Aqui eu já estou pro lado do Cruz Machado agora Já tem uma placa indicativa ali ó A direção Vou descer aqui na trilha Tem uma trilhazinha Vou descer aí Só pra mostrar um pouco melhor a cachoeira Opa, não é aqui Eu já vim várias vezes Às vezes dá um branco Já vim mais de 10 vezes nessa cachoeira aí Devei se mandar um branco qual trilha entrar Olha aí ó Chegado lá de baixo lá da trilha Um pouco úmido porque é região de cachoeira Aí tá um barro meio úmido Tem que cuidar pra não cair de bunda no chão Mas olha aí ó Uma das partes Aí é bonito né Piesa Aí é top Ó Não parece no vídeo aí Mas tá liso Piesa Jeito paranaense de falar né Andei convivendo muito com os paranaenses Aí o pessoal fala um piazada Falam piazada Aí eu acostumado a falar Da maneira germânica Que eu sou descendente de alemães Que acaba pegando e Desacostumando a falar Então aqui ó Essa parte já faz Já pertence a represa Do Rio Iguaçu Quando tá no nível máximo Essa parte de pedra ali Fica encoberta de água Então ela tá um pouquinho Pra baixo do nível máximo É Se a represa Do Rio Iguaçu Tivesse nível máximo Essa parte aqui já teria submersa Olha bem certinho ali na vegetação Onde inicia a vegetação Em cima das pedras É o nível máximo Da represa do Foz do Areia Então Recapitulando Hoje é dia 10 De dezembro de 2022 Aqui é a Foz Do Rio Palmital Esse rio faz a divisa Entre os municípios De Cruz Machado E de União da Vitória Pro lado de lá É União da Vitória E desse lado de cá Da onde eu estou filmando Pertence ao município De Cruz Machado Eu vou subir ali novamente Eu vou filmar a ponte É uma ponta Que não contém Parapeito lateral É necessário Cuidado Pra quem for passar Em cima Porque é bem fácil Pegar e E cair de fora Da ponta Se a pessoa tiver Meio embriagada É facinho De dar algum problema Descer aqui Nas pedras Olha aí Que imagem bonita Vamos prosseguindo Aquela palmeira Desde a primeira vez Que visitei Aqui em 2012 Se não me engano 2012 ou 2013 Aquela palmeira Já está ali Aqui é o rio Palmitau E ali é a ponte Bonito né pessoal Tentar dar uma aproximação Aqui um zoom Na ponte Essa aqui É a base da ponte Essa aqui Que é a parte Que dá sustentação A ponte Ponte da barra Do rio Palmitau Praticamente Essa ponte Que é situada Praticamente Na foz Do rio Palmitau Porque a ponte É ali E aqui Já é o fim Do rio Aqui já Inicia O fim do rio Ali embaixo Mas já Faz parte Da represa Do pós-areia Beleza pessoal Um abração Quem puder Se inscreva no canal Beleza